Olá galera, um simples aprendiz curioso de volta aí pra vocês Aquele abraço aí pra vocês aí galera Eu vou passar essa música que teve um amigo aí que pediu É Placa de Venda Acho que é essa música aqui Ela começa em Sol Dó Ré Dó, Si, Lá, Sol Vou cantar um pedaço dela, depois eu explico Vou botar Placa de Venda nesta casa Lá menor Do contrário, terei que abandonar A mulher que eu amava foi morta E nessa casa não consigo mais ficar De que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim, ela já não vale Vende-se Vende-se uma casa Eu daria um pouco de um pedaço Aqui eu não posso morar Dó, Dó, Si, Lá, Sol Dó, Si, Lá, Sol Dó, Si, Lá, Sol Aí, Sol Aí, Sol maior Vou botar Placa de Venda nesta casa Lá menor Sem o carinho de uma mulher amada Mi menor Para muitos ela pode É, Mi menor Si Vale tudo Porque tem essa passagem de Mi Para muitos, para muitos, para muitos Ela pode valer tudo É isso mesmo, somado Para muitos ela pode valer tudo Ó, Sol Mi menor Lá menor Tudo Mas para mim, ela já não vale nada Aí, o ritmo Vende-se uma casa Dança um pouco de um pedaço qualquer Dança um pouco de um pedaço qualquer E menor O ritmo E eu não posso morar sozinho Sem o amor dessa mulher Entendeu, pessoal? É muito fácil essa música O ritmo, ó É isso aqui, ó Uma para baixo e uma para cima E Sol E Sol Maior Vou botar Placa de Venda nesta casa Lá menor Do contrário Terei que abandonar A mulher Mi menor E eu não vou embora E nessa casa Não consigo mais morar Sol Maior Lá Lá menor Lá menor Ré maior Ré maior E Sol Maior Para muitos ela Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim Ela já não vale nada Entendeu, pessoal? Ela é aqui E se uma Sol maior Lá menor É o primeiro que chegar Sol maior, Mi menor Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso ficar Vende-se uma casa Se uma casa Nasci por um preço qualquer Sol maior, Mi menor Eu darei por qualquer preço Sol maior, eu não vou morar sozinho Lá menor Sem o amor dessa mulher E o ritmo é aqui Ó Ó Ó Dó, Si, Lá, Sol Dó, Si, Lá, Sol Dó, Si, Lá, Sol Dó, Lá, Sol Dó, Si, Lá, Sol Valeu, galera Tamo junto aí Obrigadão aí Por todos vocês acessarem o meu canal aí Dá aquela força aí, meus amigos Muito obrigado Valeu mesmo Um abraço pra todos vocês Tchau 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 Tchau